Eu voto o Dilma porque é preciso continuar o processo de transformação que se iniciou no Brasil em 2002, 2003, que já fez muita coisa, mas tem muita coisa para fazer ainda. Dilma é a única candidata que existe aí presente nessas eleições que pode continuar e aprofundar o processo de transformação do Brasil.